Música Eu estou aqui no Parque Estadual Paulo César Vinha, no município de Guarapari, Espírito Santo. A gente está aqui no meio de uma mata seca, esse ambiente se chama-se mata seca, perto da formação da Berta de Clúzia, que é onde habita uma espécie rara, raríssima, de sapinho. É um sapinho que ocupa aqui, essa serra pireira. Estou aqui agachadinho porque eu estava procurando ele agora e parei para falar para vocês dele, porque nós temos aqui um desses exemplares. Ele é da espécie Melanofrinisco setiba. E por que ele, esse sapinho, é uma das mais raras do mundo? Porque ele só ocorre aqui, no Parque Estadual Paulo César Vinha, exclusivamente aqui. E esse parque que só tem 1.500 hectares, é uma faixa bem retangular, bem fina, litorânea. Então, além de só ocorrer nessa área de 1.500 hectares, de restinga, ele está numa área que é muito visada. É uma área que todo mundo, todo empreendedor gostaria de construir. Mas, por sorte, há esse remanescente de restinga, de mata atlântica, e preserva, talvez, a única população dessa espécie, que é o Melanofrinisco setiba. É um sapinho que mais anda do que salta. Ele raramente salta, e quando ele salta, ele dá um pulinho bem curtinho. E ele não se dá bem com água. É mais fácil ele morrer afogado do que nadar. Ele tem os dedos reduzidos, né? Em geral, um anfíbio tem quatro dedos na mão e cinco no pé. Ele tem menos. Eles são bem curtinhos. E hoje eu estou aqui, chamado a mais ou a menos, com o descritor da espécie, Pedro Peloso. Então, a gente vai buscar ele ali, que ele está no outro ponto, ali atrás, procurando outros indivíduos. Aqui é uma fêmea, a gente quer ver se ele acha um macho hoje. E ele vai falar um pouquinho sobre o Melanofrinisco setiba, sobre o qual ameaçar a distinção é essa espécie, e sobre o projeto dele, que é o DOTS, e o que ele vem feito aí ao redor do Brasil em busca de espécies ameaçadas. Hoje é a vez do Melanofrinisco setiba. Vamos lá procurar o Pedro. Então, a gente saiu dali do meio do mato, de onde estariam os Melanofriniscos. O Pedro agora parou um pouquinho aqui para falar um pouquinho da gente. Fala, Pedro, um pouquinho do projeto. A câmera toda é sua. Bom, o projeto chama DOTS, Documenting Threats and Species, Documentando Espécies Ameaçadas. E surgiu da minha ideia de juntar a fotografia, que é a minha paixão, com a biologia, e de saber que tem várias espécies ameaçadas no Brasil todo. Então, a ideia do projeto é viajar pelo Brasil todo, ir na localidade onde estão essas espécies ameaçadas, e aí fazer fotos, fazer vídeos para mostrar para todo mundo essas espécies ameaçadas. A gente está aqui hoje procurando o Melanofrinisco setiba, que é um bicho que eu tive a felicidade de descobrir em 2006, se não me engano, o primeiro exemplar. Demorou um pouco para ser descrito, descrevemos em 2012, foi formalmente batizado. E logo depois ele já foi incluído na lista de espécies ameaçadas, como criticamente em perigo, pelo fato de que ele só corre aqui em setiba. Eu vim para cá, para setiba, para trabalhar inicialmente com lagartos, mas a gente acabou fazendo um inventário de anfíbios e répteis do parque. E logo numa das primeiras coletas, a gente pegou esse animalzinho bem pequenininho. Eu não tinha a menor ideia do que era, e mostrei para o meu orientador na época, e a gente achou que fosse uma espécie nova de sapo-puga, que é um parente do pingo de ouro, o Brachycephalus. Mas a gente começou a estudar detalhes da anatomia do bicho, inclusive de crânio, de musculatura, e viu que era mais parecido com bufonídeos, que são os cururus e etc. E não com pingo de ouro. Então a gente ficou muito na dúvida de onde colocar esse bicho. A gente achou que fosse um gênero novo, mas aí depois a gente fez uma análise genética e a gente viu que se pertencia ao gênero melano-friniscos. Na verdade, ele é realmente um bufonídeo, é parente dos sapos cururus, digamos assim. O Pedro é meu contemporâneo aqui. A gente trabalhou no Parque Estadual Paulo César da Vinha na mesma época, entre 2004 e 2006. Ele foi focado mais em lagartos, ele foi focado mais em serpentes. Mas eu voltei a trabalhar aqui no parque com mais frequência nos últimos anos. E mesmo assim, tendo esse histórico de desde 2005 estar pisando no parque, amostrando não só pelos répteos, mas pelos anfíbios também, é nostálgico, é prazeroso, dá uma sensação muito boa de pisar novamente e mostrar. O Pedro até me adiantou o que ele sentiu lá, mas eu queria que você fale ao pessoal como é que é voltar aqui depois de tantos anos de pesquisa, depois de encontrar um achado desse, que é o melano-frinisco setiva. O que é isso pra você? Pra mim, a nostalgia eu acho que é maior ainda, porque eu acho que eu pisei pela última vez no parque em 2008, e aí eu voltei aqui em 2018 justamente pra tentar encontrar o melano-frinisco setiva já pro dótice, eu vim e não encontrei, mas tive a sensação de um monte de nostalgia, um monte de lembrança da época da graduação, de perrengue que a gente passava por aqui, calor e mosquito. Mas foi bem legal, principalmente na semana passada, reencontrar o bicho, aí sim, foi uma sensação bem única e incrível. Porque o dótice começou com esse bicho na minha cabeça, eu falei, eu vou voltar lá e vou fotografar esse tipo, eu vou encontrar ele mesmo, que agora o projeto já tá na metade, foi sensacional mesmo. Nossa, e fotografou e as fotos ficaram lindas, né? Daqui a pouco vão mostrar? Vão mostrar aí. Agora, mas essa é uma fêmea, então vamos atrás do macho de novo? Essa é uma fêmea, queria encontrar o machinho, que o machinho tem umas características legais, então vamos procurar mais um pouquinho, que eu acho que dá pra achar ainda. Tá de boa. Valeu, Pedro, vamos lá. Cada um pra um ponto pra gente espalhar e ter mais chance de achar. E aqui a gente segue, realmente mexendo nos folhinhos com calma, olhando o que tem pra levar uma picada de um inseto, de um aracnídeo, de um escorpião. Mas mesmo se a gente não encontrar um outro indivíduo hoje, as buscas continuam, porque é uma espécie que, apesar de ter sido descrito em 2012, ainda há muitas lacunas. A gente não sabe ainda, por exemplo, como se reproduz, se é um desenvolvimento indireto, ou onde ela bota os ovinhos. Então, o trabalho vai continuar, as buscas vão continuar, mas, nesse horário aqui, o Pedro vai falar melhor, já é um horário que, talvez, ele não esteja mais em atividade. A gente pode achar ele no seu refúgio, mas é um animal mais crepuscular. Vamos procurar mais um pouquinho, mas estamos encerrando as buscas já. E aí, Pedro, você acha que a gente continua procurando, pelo que você conhece do bicho? Bom, a gente sabe muito pouco sobre a biologia desse animal. Então, assim, eu já encontrei alguns bichos no comecinho da noite, mas a minha experiência é que, quando fica bem escuro, começa a mesma noite, é bem mais difícil de encontrar. a verdade é que a gente não sabe nem se esse bicho é diurno, se é noturno. Muitos dos exemplares que a gente coletou foram com armadilha de interceptação e queda, mas eu encontrei muitos indivíduos na busca ativa, nesse horário que a gente estava buscando, final de tarde, comecinho da noite. A gente não sabe muito sobre o bicho, essa é que é a verdade. Precisa continuar vindo, continuar buscando. Então, assim, eu acho que já escureceu, eu acho que a nossa chance diminui bastante agora. Encerremos, então, porque vocês devem estar vendo aí, a gente está sendo devorado pelos mosquitos. Então, vamos lá, Pedrão. Fica para uma próxima. Vamos lá. E como estamos lidando com uma espécie ameaçada de extinção, o trabalho aqui é encontrar, fotografar, registrar e retornar ao ambiente natural. Andar aqui foi exatamente onde a gente encontrou ela. essa fêmea linda de melunofriniscos. Vai voltar para o seu hábitat natural. Encerrado, então, as buscas, né? Como o Pedro falou, que já não é o momento ideal. Aparentemente, já não é o momento ideal para procurarmos mais pelo melunofriniscos. incentivo. Vai encerrar, né? Acho que sim. Tudo isso valeu. Vamos embora. Essa fêmea valeu demais. Tchau, tchau.